Bora, vagabundo! Corre! 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 Bom dia, filho. Bom dia, senhor. Queria lhe pedir permissão pra revistar a sua casa. Sim, senhor. Posso ficar à vontade? À vontade. 04, dá um geral nesse armário. Olha aqui, 01. Só isso aqui vale mais que o meu soldo. De dia que veio esse tênis, filho. Ganhei, meu senhor. Não, não, tu perdeu. Bora, bora. Vai dar merda, cara.